Sejam todos muito bem-vindos ou não nos esqueças da Tática, a nossa série do OSM Diária. Hoje temos um jogo complicado na nossa equipa do Brentford, mas também temos a estreia do Campeonato Nacional. Foi hoje a primeira jornada dos quartos de final do Campeonato Nacional, já vamos passar por lá. Vamos lá começar este episódio. Ser um patrono é a forma mais eficaz de ajudarem este pequeno youtuber a ser alguém na vida. Temos conteúdos exclusivos para vocês. Ora, caros amigos, o adversário é o João Pedro, um treinador que não estava ativo, penso eu, já não me lembro disso. E jogámos contra ele com uma tática de quê? Agora estou aqui a pensar qual foi a tática que foi sorteada e já não me lembro. Foi o quê? Bem, já estou com a amnésia. Já não me lembro qual foi a tática que foi sorteada neste jogo de ontem. Vamos jogar para ver se ganhamos e já vamos ver que tática é que foi. Ora, temos o primeiro cartão amarelo do jogo, 1 a 0 para nós aos 7 minutos. Já fizemos o mais difícil que era marcar o primeiro. Vamos lá ver se isto se mantém ou não. Se a gente fizer o 2 a 0 até podemos aumentar a velocidade da simulação. Temos então dois remates para um do adversário. Nós fizemos o gol. Cortou a tentar lembrar-me, tática que estava no jogo e não estou a conseguir. Qual foi a tática? 2 a 0, 2 a 0, malta. Vou aumentar a velocidade, o jogo está controlado para já. 3 a 0, aumentamos ainda a vantagem com o golo de Gonçalo Ramos que está a fazer muitos golos. Penso que está a ser o melhor marcador do campeonato. Chegamos ao intervalo com 3 a 0. Vamos para o segundo tempo. Eles fizeram aqui alguns remates mas ainda sem golos para eles. 4 a 0 para nós. Neymar faz o 4 a 0. Uma boa goleada. 5 a 0 ainda. Com Ruben Neves a fazer o 5 a 0 aos 80 minutos. Um penalti falhado para Gonçalo Ramos. E temos um 5 a 0, resultado bastante sólido. A vitória é inquestionável, como é óbvio. Vamos olhar aqui para a tática de jogo. Vamos às estatísticas. Tentar perceber qual foi realmente a tática que foi sorteada ontem. A foi o 5-2-3-B. Ok. A gente utiliza uma versão bola longa desta tática. Resultou bastante bem contra o 4-3-3 deles. Que não estava no seu melhor, provavelmente. Esta foi a tática que utilizámos. Portanto, foi um 5-2-3 bola longa. Não foi contra-ataque. Usámos as alas a subir e resultou. E jogámos com uma mentalidade atacante. Portanto, um estilo de jogo bastante ofensivo. Não sei se fará sentido experimentarem nas vossas contas. No jogo de hoje resultou bastante bem. Ora bem, maldinha. Está a ver o evento de transferências. Misturado com o evento de olheiro. Portanto, o olheiro está... Se calhar já acabou este evento. Já acabou, já. Já acabou. Agora já é evento de treino. Ok. A gente não aproveitou este evento. Aqui nesta conta. Ora bem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ok. Estou só a tentar perceber qual é o jogador que pomos à venda. Porque já não temos ninguém. E devíamos ter posto mais. Porque houve realmente um evento de transferências. Eu vou pôr o médio centro-guarde à venda. Posso pôr também o Sérgio Ramos pelo máximo. E este Buscali. E agora vamos tentar perceber qual é a tática que nos é sorteada. Para... Para vermos quem pomos ou não à venda. Aqui eu vou pôr o Ledesma. Ok. O próximo adversário já agora quem é? É o West Ham. Fora de casa. Um jogo bastante difícil. O West Ham está com uma equipa furtérrima. Spicy Boy é o treinador. Plantel também de portugueses. O que não é nada bom para nós. Está-nos a tirar os portugueses. E um plantel de 700 milhões. E evoluiu bastante durante o evento. É um treinador inglês. Que está a fazer um bom trabalho. E ficámos um bocadinho para trás. Por não estarmos atentos durante o evento. O Spicy Boy aproveitou. Aproveitou bem o evento. Nós não aproveitámos tão bem. Temos aqui uma oferta especial. Deixem-me lá ver só se vale a pena. Não vale. Claro que não. Mil boss coins por um jogador. É muito. E agora vamos fazer o seguinte. Vamos ao... Vamos ao sorteio. Vamos sortear aqui... As equipas todas. Bora lá. Vamos sortear. Vamos pôr aqui as táticas todas. Bora lá. Ora bem. Estão aqui as táticas todas do OSM. As formações todas. Vamos enumerar a lista e vamos sorteá-las. Bora lá. 1, 2, 3. Cá está. 5, 3, 2. Ok. 5, 3, 2 é a tática... Uma tática... Uma tática de contra-ataque. Que... Que é uma tática interessante. Para este jogo até não é uma má tática. Porque é uma tática mais defensiva. O OSM tem uma equipa demasiado forte para a gente ir olhos nos olhos. Temos que ir mesmo à defesa. Ok. Aqui a equipa deles não tem falhas. Está perfeita. Está perfeita para o 4, 3, 3. Tem extremo direito, extremo esquerdo. Médio centro, médio defensivo. Tem dois laterais com bastante nota de ataque. A equipa dele está perfeita. Pode ser certamente um dos grandes candidatos ao título. A equipa do OSM está com 23 pontos. Porque provavelmente o Spicy Boy apanhou esta equipa a meio da liga. Não apanhou desde o início. Mas é um dos candidatos ao título se ele conseguir recuperar estes pontos todos. Nós com a vitória subimos ao terceiro lugar. É bom. Podini sobe ao primeiro. O Arsenal agora a perder mais pontos. Ora, o que é que a gente pode fazer hoje? Se calhar usar um estágio. Acho que hoje é o dia ideal para usar um estágio. Porque este jogo fora contra o Spicy Boy vai ser terrivelmente difícil. E eu vou já usar um estágio. Eu espero que ele não seja subscritor. Porque às vezes há portugueses que metem a VPN em outro sítio. E se calhar este treinador é português. O facto de estar na nossa liga. E estar a fazer nacionalidade portuguesa. Dá um bocadinho essa ideia. Mas também tem aqui muitas ligas inglesas. Portanto dá a sensação que também é mesmo inglês. Mas eu vou usar estágio devido à diferença de plantéis. Primeiro vamos usar treino secreto. Depois ativamos o segundo estágio desta liga. Eu recomendo usar em estágios fora de casa. Porque são jogos sempre muito difíceis de ganhar. Deixem-me lá pensar então como é que a gente vai hoje. Só aqui buscar este bónus. Temos 80 milhões que vamos ter que reforçar a equipa. É um 5-3-2. Temos dois avançados competentes. Mas estão os dois cansados. Aqui no meio campo. Está mais ou menos aceitável. Na defesa perdemos o nosso lateral. O cancelo. E não temos mais nenhum. Portanto precisamos de um defesa esquerdo. Acho que isto é a primeira prioridade. Um defesa esquerdo. Deixem-me lá ver se há aqui alguma coisa. Portanto a nível de defesa esquerdo. Já temos um jogador à venda. Ainda por cima está caríssimo. Está caríssimo. Portanto não faz sentido comprarmos este jogador. A defesa direito. Por 40 milhões também está caro. Está tudo caro. Está tudo caro. Ora bem. Onde é que está aqui? Estou a ver na lista de transferências se temos algum jogador português. Mas não. Também não temos. Não está nada fácil. Não está nada, nada fácil. É que não há nada de jeito para a gente comprar. Nada, nada, nada. Por causa do evento de transferências isto ficou tudo um bocadinho mais vazio. A nível de avançados. Como é que estamos? Temos aqui este. Por 47 milhões. Também está um bocado caro. O Vlaovic. Por 54. Também está caro. Está tudo caro. Ora bem. Vamos lá então pôr o 5-3-2 e a gente já pensa nisso. Gonçalo Ramos. Enfim. Tem que jogar. É ele e mais 10 no fundo. Ele já marcou 12 golos em 13 jogos. Deixem-me ver se é o melhor marcador. Eu acho que vai ser. Ora bem. Melhores marcadores. Ainda há dois acima dele. Porra. O Messi tem 17 golos. O saco é 14. Como é que é possível? 17 golos em 17 jogos. Também tem mais jogos. Mas tem muitos golos. Assustador. Como é que é possível? Do Liverpool. O Liverpool que até nem está assim tão bem classificado. Mas tem os... Aliás. Tem dois jogadores com tantos golos. Como é que é possível? Está a fazer bastantes golos o Liverpool. Em termos de ofensivos. Tem 40 golos marcados. Nós. 38. Também não é assim uma diferença tão grande. Os nossos melhores marcadores. É o Ramos. O Neymar com 6 golos. E depois é tudo com 1, 2 golos. Ok. Bem. Vai jogar então o Ramos. E eu queria que jogasse o Neymar. Deixem-me só ver contra quem é o jogo da manhã. Wolves e Nottingham Forest. Deixem-me só ver se estão ativos ou não. Wolves. Aqui. Nécio em terceiro. Nottingham Forest. Em sétimo. Deixem-me lá ver os treinadores em si. Ora bem. O treinador do Wolves está ativo. O do Nottingham Forest. Também está ativo. Em termos de valor de plantel. O Wolves. Onde é que ele está? 250 milhões. Nottingham Forest 350. Portanto, eu acho que o jogo contra o Wolves amanhã é acessível. É acessível. Ou seja, para rodar. Se calhar faz sentido rodar contra o Wolves. Portanto, para este jogo vou jogar com o Neymar e com o Ramos. Que são os melhores marcadores da equipa. Médio ofensivo. Médio centro. Benasser. E médio defensivo é o Rubem Neves. Também é médio centro. Aliás, posso meter o guardo. Pode ser o Rubem Neves na mesma. Bora lá. Defesa esquerda. Não temos. Portanto, vou começar pelos centrais. Vou primeiro preencher com o que temos. Depois logo se vê. Gonçalo Ramos. E agora, ou pomos este ou compramos um defesa. Já vamos pensar nisso. Ledesma na baliza. Apesar de estar à venda. E agora é pensar um bocadinho como é que a gente vai alinhar. Eu vou ter que esperar. Eu não posso comprar um destes defesas. Está demasiado caro. É mais um central. Eu precisava de um defesa esquerdo. Precisava de um defesa esquerdo. Este aqui é um guarda-redes. Aqui na baliza também estão muito caros. Este até não estava mau. Até não está ao mau preço os cheves. Este está caro. Está caro. Está tudo caro. Este também está um bocado caro. Bem, vamos esperar. Vamos esperar que apareça coisas novas na lista. Vou meter os defesas que tenho. Depois logo se vê mais tarde. Gente com o estágio também estamos com uma vantagem. Vamos lá ver se eles usam ou não. Ora bem, temos aqui este na defesa. Cancel. Não temos banco. Temos que meter aqui o guarda na defesa. A primeiro suplente. Ok. Ora, muito bem. Especialistas. Para já vamos já fazê-los. Portanto, temos o capitão mais velho. Neste caso é o Ramos. Penaltis. O Gonçalo Ramos. E nos cantos o Rubem Neves. Portanto, vamos às táticas meter uma tática de contra-ataque. É um 5-3-2. Vamos jogar de forma agressiva. Deixem-me só confirmar com o árbitro. Não. Vamos jogar de forma normal. Normal. A pressão vai ser baixinha. A mentalidade também. Vamos jogar à defesa. Portanto, aqui pode ser, por exemplo, um 28. No defensivo. Eles são mais fortes. Portanto, vamos meter um 23. E os lances rápidos. Vamos pôr, por exemplo, aqui um 60. Pode ser um 60. Pode ser um 60. Ok. Fora de jogo. Não. Zona. Aqui vamos meter um 3. Portanto, é o esquema tradicional das táticas de contra-ataque. Não vamos inventar muito neste jogo. Ok. Não vamos inventar muito. E vamos assim contra o S-Tampe. Que é o jogo mais difícil da liga. É contra o adversário mais forte. Mais forte. Quer dizer, contra a equipa mais forte. O Podini é melhor taticamente. Mas o Spice tem um plantel mais forte neste momento. E é um jogo fora. Portanto, em teoria, é o jogo mais difícil. Por isso, a gente está a usar o estágio. Bem, veremos como é que corre amanhã. Veremos. Ora bem, maltinha. Vou começar primeiro com esta liga não serve. Portanto, foi a liga do Campeonato Nacional. Esta foi a segunda jornada. Nós temos uma tática a despachar. E perdemos o jogo. Perdemos o jogo contra o computador. Atenção. A gente inventou uma tática qualquer e não resultou contra o computador. Portanto, convém jogar um bocado mais ao ataque. E já vamos com zero pontos. Estamos aí bem. Estamos aí bastante bem nesta liga. Imaginem, não é? Portanto, a gente, às vezes, começa a ganhar aqui uns jogos. Porque eu não queria desistir da liga. Mas era bom também cumprirmos o objetivo. Portanto, convém-me termos uma tática aqui. Já que cumpra melhor as coisas. Vou só pôr um jogadorzinho a treinar. A ver se não me engano nas contas. Porque eu estou com medo de me ter a evoluir no Campeonato Nacional. E enganar-me. Porque são duas contas iguais com equipas iguais, não é? Em termos de valor de plantel. Como não há regras, já temos aqui os treinadores a evoluírem. Alguns a evoluírem o plantel. Eu vou só evoluir, se calhar, uma ou duas notas de cada jogador. Que é para também não me confundir. Muito bem, maltinha. No Campeonato Nacional foi mesmo a primeira jornada de todas. E nós, se calharmos, a começar fora. Contra o Fernando. É o primeiro jogo fora. Nós decidimos, na primeira jornada, ir pelo seguro. Começar a jogar com 4-5-1. E vamos ver como é que correu. Eu não quero fazer spoilers. Vamos ver. Fernando faz 1-0. Golo de Koeman. 2-0 para eles. As coisas a ficarem bastante mais complicadas. E aparece ainda um 3-0. Nós fazemos o 3-1. Que será anulado. E não há grande esperança já. Portanto, começamos com o pé esquerdo. A gente começa com 0 pontos. Com uma derrota. O Fernando bastante bem a ganhar. A fazer o que tinha a fazer em casa. Mas não é fácil ganhar nestas primeiras jornadas. O estádio está a nível 0. E ele jogou bastante bem. E aniquilou, no fundo, a nossa tática. E começamos com o pé esquerdo. Portanto, começamos em último lugar. Porque foi duplamente mau. Foi o caso da derrota. E foi o caso da diferença de golos. Que é bastante importante em caso de igualdade pontual. Portanto, a gente prejudica-se bastante com este 3-0. Vamos tentar responder. Vamos tentar responder. Já no próximo jogo. Ainda por cima é contra o nosso colega de grupo. Portanto, vai ser um jogo duríssimo. Pronto. Vamos ver como é que corre amanhã. Ainda não sei como é que vou jogar. Sinceramente, não faço ideia. Temos a equipa esquisita. Agora, com a derrota, baixou um bocadinho a moral. O caso do RPC está na mesma situação. Portanto, baixou também a moral. Os jogadores passaram a ter moral a 91. Os que jogaram. E a 86, os que não jogaram. No caso da equipa deles. Ficam a... 89. Portanto, estão todos a 89. Se calhar ele empatou. Não, perdeu. Mas estão a 89. É estranho. Às vezes, isso influencia uma série de coisas. Não sei porque é que os meus estão a... Estão a 91 e os dele a 89. Não consigo perceber. Também temos aqui um ou dois a 89. Não consigo perceber. Será que ele não alinhou a equipa? Se calhar esqueceu-se de alinhar. A IA deve-se ter esquecido. Não? Não, mas ela jogou bastante bem. Teve azar. Não ganhou, mas jogou bem. Bem, é assim. Vai ser o nosso jogo da manhã contra ele. Vai ser terrível. Vai ser terrível. É mau para os dois. Um vai ter que perder ou então vai dar empate. Bem, malta. Vamos aqui ao vídeo passado. Ler os vossos comentários. Temos aqui muitos comentáriozinhos. O nosso amigo Pedro Macedo diz Obrigado pelo retratamento e reconhecimento. Santana, tudo a correr pelo melhor. Um abraço e um bom 2024 para todos. Um abraço também aqui para o Pedro Macedo. Ele refere-se à tal batalha dos portugues contra o OZM. Que eu me tinha esquecido. Referir que os portugues tinham participado na TPG. Portanto, Taça Portuguesa de Grupos. E depois fui corrigido. E depois apercebi-me que tinha existido a essa batalha. E que os portugues tinham sido eliminados da TPG pelo OZM. O grupo OZM. Sidney Júnior. Salve Santana. Jogas há muito tempo. Legal. Espero um dia conseguir também me divertir muito assim. Uma dúvida. Será que temos copas nacionais ativas no meu país, Brasil? São ainda nível 2. Mas quero jogar com vocês portugueses e os brasileiros numa liga ativa. Sidney Júnior. Se estás a falar do Campeonato Nacional do Brasil. Existe. Não é igual ao português, mas existe. Tu consegues encontrar as competições do Brasil se escreves no Google. Cevo Sports. Portanto, os brasileiros organizam-se através deste site. Da Cevo Sports. Foram, no fundo, eles que criaram. E tu neste site, que é muito confuso ao início. É um bocado confuso. Porque, em termos de design e organização, não está muito claro. Mas tu andares aqui para cima e para baixo. E perdes aqui um bocado de tempo a olhar bem para isto. Consegues perceber que alguns aqui tens... Campeonatos Brasileiros exclusivos. Está aqui. Estão a ver? Campeonatos Brasileiros. Tu clicas. Fechas o anúncio. E aparecem aqui os torneios que existem. Portanto, eventualmente vai-te aparecer o Campeonato Nacional. Aqui está. Campeonato Nacional Brasileiro CNB. Mas este é o 2022. Mas, eventualmente, vai-te aparecer os atuais. Alguns tópicos já estão bloqueados. Outros nem tanto. Portanto, Liga Nacional Brasileira de Grubos. Campeonato Nacional Brasileiro e Campeonato Regional Brasileiro 2023. Isto é que é o Campeonato Nacional Brasileiro deste ano. Tu vais aqui ao último post. Agora já não deve dar para participar. Porque isto já deve estar mais para o fim. Mas depois... Portanto, aqui já temos o Campeão Brasileiro. Portanto, foi o Capiva. O Gleitson Conte. E o King. Portanto, é o pódio. Isto foi o pódio. Gesteiras de Ouro. Portanto, neste caso, foi o melhor marcador da competição. Portanto, mas tu, se quiseres perder aqui um bocado de tempo, é neste site da Cebosport que está às competições do Brasil. Etnesi Ladive. Com o evento de transferências, os jogadores da lista ficam muito caros. Porque a malta vende tudo ao máximo e o mercado ajusta. Por isso é normal estar tudo caro. Digo isto porque no vídeo disseste caro umas 10 vezes. É verdade. É verdade. Ah, pensei que era por isso mesmo. Mas não tinha a certeza. Exatamente. Só que eu ontem não me apercebi dos eventos. Porque eu não estou muito atento aos eventos. Porque não precisava. A batalha de grupo já estava no fim. E nesta conta, não te esqueças da tática. Nesta série, a gente não está a jogar no nosso melhor. Portanto, não estamos muito ativos nisso. E como no Campeonato Nacional, não há transferências. Não há necessidade de estar a ver isso. Mas realmente houve o evento de transferências e eu não me apercebi. Ora bem, o GFB de Ubi, o Joaquim, diz-nos o seguinte. Portanto, o timing do choro da Rita foi incrível no vídeo anterior. Interessante. Por acaso foi mesmo. Espero que o vencedor do Campeonato Nacional seja do agrado de todos e tenha mais valor do que nos últimos anos. Pois, nas últimas edições, desprezaram o Márcio, o Marcinho. E depois foi a vez do Duarte Inácio. Enfim, este caso exemplifica bem o porquê das antigas competições, grupos históricos e treinadores importantes se tenham reformado. E mesmo o fórum tenha perdido importância. Forte abraço e boa sorte. Obrigado também aqui ao Joaquim. O Martim dá aqui uma risada. Pronto, é assim. Houve estas polémicas. E infelizmente é o que temos. Paulo Paranta diz-nos. Eu bem te disse que o teu grupo do Campeonato Nacional ia ser complicado. Só não te disse em que sentido. O David é isso. O Zé Tigreza. Realmente, Paulo, tiveste toda a razão. O grupo foi bastante complicado. E não estamos a falar só da qualidade dos treinadores. Porque isso é inegável. O Campeonato Nacional tem qualidade desde a primeira fase até à última. E nós já estamos na quarta fase. Portanto, a qualidade não falta. Mas realmente, complicado foi no sentido em que... Houve este disparate todo que houve. Ora bem, Thalisson diz. Cara, você com essa forma de falar parece o Abel Ferreira. Treinador do Palmeiras. Mas conhece? Claro que conhece Thalisson. Então o Abel Ferreira é o ex-jogador e treinador aqui de... De algumas equipas portuguesas. E agora teve muito sucesso lá no Palmeiras. Eu diria que é quase uma lenda no Brasil o Abel. Portanto, eu vou encarar isto como um elogio. Obrigado. Mas também se calhar familiarize-me mais com isso. Por causa também do sotaque português. Mas o Abel tem uma forma forte de falar. Isso é bom. É bom psicologicamente para os jogadores. Portanto, galvaniza os seus jogadores. Galvaniza, no fundo, é motivar. Motiva bastante os seus jogadores. E consegue ter uma personalidade forte. E não se ir abaixo. Não se deixar intimidar também para alguns jogadores. Porque gerir um grupo tem muitas vertentes. E o Abel está a gerir bem o grupo. Sidney Júnior, estou numa liga com 8 jogadores brasileiros. Brasileirão. Como faço para ver se participo no Campeonato Nacional do meu país? Com mais membros. Estou fazendo também a dominação mundial. Começando pela África do Sul. Dica sua do canal. Abraços. Um abraço também aqui ao Sidney Júnior. Estás a ir num ótimo caminho. Quanto ao Campeonato Nacional do Brasil, é como eu te disse. Foi naquele site que a gente mostrou há bocadinho. Yacuzo diz-nos. No Campeonato Nacional não se pode fazer transferências? Tenho essa dúvida há algum tempo. Abraço e boa sorte. A única coisa que podes fazer é evoluir o estádio. De resto, é proibido. Desde a treinos, transferências, etc. Exatamente. Não podes evoluir nada de jogadores. Se um jogador aumenta um ponto, tu recebes logo uma talhada de pontos na classificação final. Portanto, não podes enganar-te. Daniel Araújo Pereira diz. Mano, só você joga esse jogo. Estou tentando procurar outros youtubers que jogam mais. Só tem você. A resposta a isso, Daniel. Há alguns youtubers da OSM, mas ser youtuber da OSM é muito um bocadinho por amor à camisola. Porque é difícil aguentar muito de tanto tempo no OSM. Porquê? É um jogo pequeno. É um jogo pequeno, entre aspas. É um jogo que não tem um público grande. Portanto, mesmo o nosso canal que apanha quase o público todo não consegue ter uma massa adepta forte, muito forte. É uma boa massa adepta, mas não é dos grandes canais. Portanto, não é fácil motivar youtubers da OSM há muito tempo. Porque não vão ganhar dinheiro e vão ter muito trabalho com isto. Por isso é que é difícil encontrar youtubers da OSM. Quando eu comecei, não existia. Existia um ou dois, mas era a brincar. Ainda não existia youtubers a sério. Portanto, é muito complicado. E é esse o motivo. Bem, malta. Um abraço. Até amanhã. Obrigado a todos. Mais um episódio aqui do Não Esqueças da Tática. Amanhã, a hora do costume, temos mais. Tchau, malta. Ora, muito bem. Passem um ótimo dia. Deixem um likezinho no vídeo. Amanhã, a mais, tem que atualizar a lista de presidentes. Já estamos do início do mês. Um abraço.